Lucas capítulo 1, nós andamos por fé, irmão, e não por vista, Lucas capítulo 1, versículo 5, uma história bem conhecida, nossa, a história de Zacarias, Isabel e João Batista, mas aqui não é a história, a história nós conhecemos, nós queremos as revelações que Deus nos concede, que Deus nos dá, que é importante, né? Então, Lucas capítulo 1, versículo 5, Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, primeira revelação, às vezes a pessoa é muito de Deus, mas falta algo para ela, quer dizer, era muito de Deus o casal, você vê que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, então, pessoas que viviam sempre de acordo com a palavra de Deus, mas faltava algo para eles, faltava o filho, que Isabel era estéreo, e a idade já tinha passado para os dois, então, às vezes a pessoa é muito de Deus, não faltava, falta saúde, a pessoa não tem doença, é muito de Deus, mas financeiramente está sempre, sempre amarrada, o outro é muito de Deus e alguma área da vida dele não está bem, essa história mudou, como é que mudou? Vamos ver aqui, diz assim, e aconteceu que, exercendo ele, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, olha que coisa importante, apesar de faltar algo para ele, e para o Zacarias, entenda, ele não abandonou o altar, ele continuou o sacerdócio, é a mesma coisa somos nós, não é porque, entenda bem, falta algo para nós, que vamos falar de Jesus, que não vamos ser testemunhas do evangelho, ah, pastor Jaime, o pessoal pode me perguntar, você é da igreja, mas não tem isso, não tem aquilo, sabe o que o profeta Abacuque falou? Depois eu volto aqui, Abacuque é um profeta do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 17, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, é assim a sequência, depois do Jonas, que é mais conhecido, tem o Naum, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vigueira, na vid, perdão, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, quer dizer, o que o profeta está dizendo? Ainda que falte algo, ainda que faltasse tudo para ele, esse é a alegraria dentro do Deus, nós temos que ter essa alegria, da presença de Deus, muita gente, claro, quando eu vim para a igreja, repito sempre, eu vim para ser curado, para receber uma benção, depois eu comecei a entender, que o melhor de tudo, entenda bem, é a presença de Deus, é a comunhão com Deus, que a pessoa tem que descobrir, e isso foi com um homem chamado Zacarias, apesar de faltar algo para ele, ele não largou o sacerdote, e olha na posição dele, as pessoas estavam lá de fora orando, sacerdote, é você que vai entrar, porque naquela época, existia os combatimentos do templo, um chamado santo dos santos, aí só entrava um homem, chamado sumo sacerdote, tinha um santo lugar, e ali entrava os ministros, entenda, o átrio, então esse homem entrou para queimar, o incenso, que era a maneira de oferecer um louvor a Deus, ele era o intercessor, alguém pode ter chegado e falado, Zacarias, não esqueça de olhar para, orar pela minha mulher, que é estéreo, não tenho filhos, e o que ele diria, a minha também não, não, primeiro que nós não pregamos a nossa vida, nós pregamos o Evangelho, você pode até estar enfrentando uma luta, e falar de Jesus para a pessoa, eu já vi gente, por exemplo, irmão da igreja, que deu testemunho de pessoa, que ele estava doente, estava na UTI, e ele orou por outras pessoas, que foram curadas na UTI, quer dizer, não tem uma coisa a ver com a outra, mas essa aqui é muito importante, o que o Zacarias está fazendo, o que Jesus falou, Jesus falou em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Mateus 6,33, alô, moto, Mateus 6,33, o que que diz para nós? Mas buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, ele entendeu isso, ele tinha que buscar primeiro, o reino de Deus, mesmo que faltasse algo, ele continuou buscando o reino, quer dizer, envolvido com a presença de Deus, envolvido com o Senhor, nós temos que descobrir isso, não que eu estou querendo ser pessimista, na sua vida, mas lutas vão aparecer, batalhas vão aparecer, adversidades vão surgir, nós não podemos abandonar o altar, nós devemos continuar a nossa comunhão com Deus, ainda que esteja faltando algo para nós, imagina como eu falei, até para o sacerdote, para o pregador, porque nós pregamos o evangelho, não pregamos a nossa vida, lutamos para viver o que pregamos, e é importante isso, então ele buscou, continuou buscando o reino, ele descobriu algo bonito, lá no salmo de número 16, no versículo 11, o que que diz o salmo 16, versículo 11, ele diz assim para nós, 16, 11, Fá-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, diga, abundância de alegrias, a tua mão direita, delícias perpetuamente, então, ele compreendeu, não saiu da presença, porque ali que estava a alegria verdadeira, repito, é lindo ter filho, eu sou pai, sou avô, já, entendo, é lindo sim, é bonito, mas nada pode ser maior do que a presença de Deus, você tem que se envolver com essa presença, mas conhecer essa presença, buscar, as outras coisas viram naturalmente, quando você quer desejar mais e mais dessa presença, quer dizer, você desejar mais e mais essa comunhão que Zacarias tinha com Deus, que, repito, apesar de faltar algo, e nós vamos ver que foi muito profundo, porque ele já tinha feito uma oração a Deus, ele tinha pedido para Deus que ele desse um filho, e que ele concedesse um filho, mas o filho não veio não, ele tinha feito uma oração, ele tinha pedido para Deus, mas o filho não chegou, e ele continuou na presença de Deus, ele continuou sabendo que ali estava a alegria verdadeira, vamos voltar lá, no Lucas então, aí ele então, a Bíblia diz que ele estava queimando o ensino na hora do incenso, e o versículo seguinte diz assim, então versículo 11, capítulo 1, versículo 11 de Lucas, então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo-o, turbou-te, e caiu o temor sobre ele, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, irmãozinho, que bonito, Zacarias tinha feito uma oração, mas ele não esperava mais a resposta, ele tinha, vamos dizer, ser conformado, e não ter aquele filho, mas a minha, o que eu estou hoje querendo enfatizar para você, é que ele não ficou decepcionado com Deus, ele não ficou revoltado com Deus, não, nunca fique revoltado com Deus, mesmo que falte algo, que você até tenha pedido, note que ele está dizendo aqui, que a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará a luz um filho, e porás o nome de João, então, ele tinha feito uma oração para Deus, ele tinha orado a Deus, tinha pedido para Deus, Deus me dê um filho, talvez ele citou em oração, Sara, Sara era estéreo, e Deus deu o filho, Rebeca era estéreo, Deus deu o filho, Raquel era estéreo, Deus deu o filho, Ana, a mãe de Samuel, era estéreo, ele tinha testemunhos, entenda bem, do seu povo, que Deus poderia dar, mas para ele não veio, e ele continuou, continuou, só que ele não esperava, tanto que no versículo 18, diz assim, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois eu já sou velho, e minha mulher avançada, é verdade, tá bom, anjo, um dia eu pedi isso para Deus, um dia eu orei, um dia eu realmente fiz um pedido, mas eu envelheci, todo mundo envelhece, eu brinco a juventude da igreja, você não quer envelhecer, morre cedo, todo mundo envelhece, quem não envelhece, é quem morre cedo, e eu falei, falo isso para os jovens, e ele também, eu envelheci, só que ele estava esquecendo o que, versículo 37, porque para Deus, nada é impossível, isso aqui, esse versículo, aqui é quando o anjo, o mesmo anjo Gabriel, falou a Maria, e ele deu o testemunho de Isabel, veja o versículo 36, eis que também Isabel, tua prima, então a Isabel, era prima da Virgem Maria, e a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês, para aquela que era chamada estéreo, então isso aconteceu, ela engravidou, realmente, e teve o João Batista, que nós sabemos, porque para Deus, nada é impossível, olha só o que você tem que fazer, continuar na perna, o que há de vir, virá irmão, e o que venha para glorificar Deus, volta agora, no versículo 14, e terás prazer, e alegria, e muitos se alegrarão, no seu nascimento, o milagre, traz alegria, alegria para a nossa casa, alegria para a família, não é verdade? Quando a pessoa descobre, vê algo, não é só você que se alegra, a família se alegra, quando a alimentação, sabe, o filho da fulana, não bebe mais, o filho da fulana, o marido da fulana, a mulher do fulano, não usa mais drogas, está vendo agora, mudou completamente, é verdade, vai casar, arrumou uma namorada, não sei o que, pessoa que viveu uma vida promíscua, devassa, e mudou completamente, isso é milagre, Deus operando, mas para que isso aconteça, qual é a nossa mensagem? Não sai do altar, não sai da presença de Deus, se alegre no Senhor, busque o Senhor em primeiro lugar, uma comunhão com Ele, propõe no seu coração, eu vou conhecer esse Deus, eu vou me envolver com Ele, eu vou conhecê-lo, mas você vai ter prazer nele, e Ele tem mais para dar, a Bíblia diz que Ele dá mais do que pedimos, ou pensamos, Ele pediu um filho, isso que eu falei para você, é Efésios 3,20, coloca por favor, depois volta para aí, Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que nós operamos, Ele pediu um filho, mas não na velhice, ele não pensava, entenda bem, ele não poderia pensar, Deus amado, que pedimos, ou pensamos, Ele pensava ter um filho, construir uma família, depois, ter nora, ou ter filha, ter netos, todo mundo que tem filho, pensa nisso, que vai crescer, vai multiplicar, cada vez mais a família, mas Ele nunca poderia pensar, que na velhice dele, na velhice dela, porque já tinha passado, o costume das mulheres, Ele não tinha informações, que nós temos hoje, ela já não ovulava mais, essas coisas, mas, Deus operando, para Deus, não é impossível, mais, 15, porque será grande, diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio, do Espírito Santo, já desde o vento da sua mãe, não entra em polêmica, de bebida agora não, mas irmãozinho, o melhor não é o vinho, o melhor é ser cheio, com o Espírito Santo, aqui o vinho, não vamos pegar só a bebida, o fruto da uva, não lá, não, não, nós vamos pegar aqui, muito mais, quer dizer, não são os prazeres, desse mundo, você vai ser alegre, ele vai ser cheio, do Espírito Santo, esse para ter uma ideia, o Senhor Batista, sofreu bastante, você sabe como é, que ele morreu, não sabe, como é, que ele morreu pessoal, foi decolado, perdeu a cabeça, não é, coisa séria, mas foi por amor, a obra de Deus, aí diz, e converterá muito, dos filhos de Israel, ao Senhor, seu Deus, olha o que o milagre faz, o milagre, não traz só, entenda alegria, cura, o milagre, traz conversão, não, muita gente se converte, quando vê uma pessoa mudada, um testemunho bonito, eu contei para vocês, na semana passada, uma senhora disse, pastor Jai, não foi com o pastor Jai, foi com o pastor nosso, ela foi para a igreja, chegou lá, o pastor deu uma palavra, de provérbios 14, 1, a mulher sábia e dificulada, e ela, às vezes, pedia a conversão do marido, ela conhecia a vida, ela tinha muito caso de depressão, muito problema de depressão, e ela disse, Jesus, eu quero que o Senhor mude a minha vida, pastor, eu me faça uma mudança, que o meu marido vai ver, e Deus começou a fazer, olha como é que ela foi sábia, em vez de ficar olhando, Deus, traz o meu marido, não Deus, me converte mesmo, eu quero ser uma mulher convertida, uma mulher mudada, muda em mim mesmo, tem mudado, Deus, eu quero me converter mesmo, e o marido foi vendo a mudança dela, aquela mulher deprimida, desanimada, geralmente a depressão, ela vem com a parte de uma tristeza, de medo, de pânico, desânimo, a pessoa, com depressão, perde, entendo o interesse pela vida conjugal, perde o interesse pela família, ela perde o interesse pela vida, por isso que o homem fala depressão, ela está lá embaixo, ela estava assim, então, o marido começou a ver a mudança na vida dela, como é que ela estava, aquela mulher alegre, e ele mesmo falou, eu vou lá para ver, e foi na igreja, e chegou lá também, ouviu uma palavra, se converteu, um dia, e ele se tornou obreiro na igreja, em muitas igrejas, nossos pastores usaram um uniforme de obreiro, e ela estava passando a camisa, disse, eu nunca pensei na minha vida, que eu ia passar a camisa, entendo a minha, o uniforme do obreiro do meu marido, e Deus fez isso com ela, então, a mesma coisa é você, o milagre, a mudança em você, pensa no milagre, não apenas um milagre de cura, de um câncer também, que é lindo, de uma pessoa que não consegue engravidar, e engravida, um milagre financeiro, que veio, tudo bem, entenda, mas principalmente o milagre da mudança, quando o marido, disse, poxa, essa mulher mudou mesmo, quer dizer, aquelas falhas, que ela tinha, que ele notava, já não está notando, o dela nele, disse assim, meu marido realmente mudou, os filhos notam isso nos pais, os pais notam nos filhos, os amigos notam isso nos amigos, não é só a pessoa parar de beber, entenda mesmo, porque a religião dele proíbe, não é assim que eles fazem, fala mais ou menos, a religião dele proíbe bebida, a religião dele proíbe cigarro, não, ele vai entender que não é isso não, é que ele nasceu, ele é uma nova pessoa, outras coisas que acontecem, é a alegria, a segurança, a confiança em Deus, quer dizer, como é que ele se alegra no Senhor, como é que ele se alegra na presença de Deus, como é que ela se alegra, não é apenas, porque eles falam assim, não, ele não bebe, porque ele é crente, agora na igreja é proibido beber, nós não temos isso, nós nos enchemos com o Espírito Santo, é diferente, mas pessoal, para terminar, agora é o final, ele é assim, 17, irá adiante dele no Espírito, e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes da prudência do justo, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto, mas o que é isso pastor Jaime, amigo, irmãozinha, irmãozinho, as pessoas vão notar uma mudança muito grande, com mudança, você se vacinar para o Senhor, porque quando você conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, é bonito, mas quando você conta a sua história, é mais bonita ainda, isso aconteceu comigo, entende bem, eu não estou contando apenas a história de alguém, aconteceu na minha vida, e as pessoas vão notar, que você, não é apenas um contador de história, não, você tem vida, você tem história sua para contar, porque todos conheceram você, é como aquele homem, a porta formosa do tempo, pessoal, não é ele que ficava na porta, mas ele está agora cantando, soltando a Deus, o cego lá, entenda bem, do tanque de Betessa, que a Bíblia mostra, o tanque de Siloé, que o cego ficou curado, todos viram, é ele, é, parece com ele, não é ele mesmo, que ele era cego, mendigo, porque ele não tinha assistente social, naquela época, era cego, ele ia mendigar, meu irmãozinho, esse que Deus quer fazer na sua vida, agora, qual é a nossa mensagem, nunca fique zangado com Deus, mesmo que esteja faltando algo, para você, continue servindo a Deus, continue se alegrando, na presença dele, é na presença dele, que tem alegria, ainda que a vide, não floresce, a figueira não floresce, a vide, eu vou me alegrar no Senhor, ele se alegrou, e ele viu a glória de Deus,